Bem-vindos ao Fala Tanqueiro, nosso mais novo programa semanal de World of Tanks. Já se prepare, pois teremos novidades do jogo, conteúdo da comunidade e perguntas sobre tanques. Então vamos lá, para começar temos a estação de jogo do José Santos. Olha aí que da hora, ele mesmo faz os modelos, imprime e monta. E não é por nada não, mas parece que ele tem uma preferência por tanque alemão. Só de alemães tem o Tiger 1, Tiger 2, Leopard 2, Jagdpunther e até o Ferdinand. E o Eli O'Hannan mandou para a gente o tanque que ele fez com peças de Lego. Por incrível que pareça, esse tanque ainda funciona. Ele fez questão de documentar com fotos todos os detalhes e funcionalidades da peça toda. E se você também tem essa paixão por tanques, manda para a gente no Facebook a sua coleção, o seu desenho ou qualquer coisa relacionada que a gente mostra aqui para a galera. O Maestria de Tanques agora conta com os tanques Batschatt 12T, Renault G1, Panzerkampfwagen 7 e ARL V39. Então já descola uma badge de ex-tanker para ganhar aquele emblema de ex. E já vai começar o Natrilha do T57 Heavy. Você vai ter até o dia 30 para aproveitar a linha desse pesado autoloader norte-americano. E que tal comemorar o dia de São Patrício com a gente? Do dia 17 até o dia 21, você pode ganhar o triplo de experiência para a tripulação, 30% de descontos nos tiers 6 e 7, 50% de desconto em resets, consumíveis, camuflagens e vagas. E também vai ter uma missão especial que te recompensa com o emblema do trevo. E nessa próxima semana, o novo patch vai para os servidores oficiais. Essa atualização vai trazer um upgrade da engine do jogo, que agora está muito mais bonito, com oficina e mapas melhorados, além de uma trilha sonora executada pela Orquestra Sinfônica de Praga. Bom, na semana passada eu perguntei qual tanque nunca foi produzido. E acertou quem escolheu a letra A, Lowy. O mouse e o IS-7 tiveram seus protótipos produzidos, apesar de nunca terem entrado em linha de produção de fato. Agora vamos falar de equipamentos. O sistema de ventilação melhorado aumenta em quantos por cento as habilidades da tripulação? A, 5%? B, 7,5%? Ou C, 10%? Responde aí nos comentários para a gente ver quem está por dentro, hein? Bom, é isso aí. Deixe o seu like no vídeo, visite as nossas páginas no Facebook e em caso de dúvidas é só dar um pulo no nosso fórum oficial. Falou! E aí E aí E aí